Corona o quê? Corona o quê? Corona o quê? Uma vacina contra o coronavírus Olá! Lembra que quando nos conhecemos eu falei pra você sobre o novo coronavírus? E também de como ele causa uma doença muito séria chamada covid-19? Já faz um tempinho, não é? Depois disso, também já aprendemos a importância de lavar as mãos muito bem e usar máscaras para ajudar a combater essa doença. Lembra? Outra coisa que a gente também aprendeu juntos é que devemos ficar em casa pra se proteger e proteger quem a gente gosta. Até que os cientistas descobram uma cura ou uma vacina para não deixar que a gente fique doente por causa do coronavírus. Mas como será que as vacinas funcionam? Vamos aprender? Bem, as vacinas ensinam as defesas do nosso corpo a reconhecer micro-organismos que podem nos causar doenças, como algumas bactérias e vírus. Essas defesas são formadas por algumas células especiais e pelos anticorpos, que quando reconhecem esses micro-organismos, impedem que eles nos deixem doentes. Existem maneiras diferentes de produzir as vacinas. Algumas delas utilizam micro-organismos inativados e micro-organismos enfraquecidos, sem capacidade de nos deixar doentes. Também existem vacinas que são produzidas utilizando apenas alguns pedacinhos desses vírus ou bactérias, ou também as toxinas produzidas por eles. Uma nova forma de produzir vacinas também está sendo testada pelos cientistas, para que a gente possa ficar protegido do coronavírus mais rapidamente. Essa nova técnica pega as informações genéticas do coronavírus e coloca dentro de um outro tipo de vírus, que não causa nenhuma doença para a gente. Legal, não é? Esses cientistas são demais! Bem, mas ainda vai demorar um pouco para que a gente tenha vacina, então não esqueça de tudo o que a gente já aprendeu sobre como se proteger do vírus. Até a próxima! Tchau!